Eu quero um papo com você Que briga e se desbriga, é só, só Coisa pra nós e mais ninguém Eu quero um papo com você Que você é um papo pra valer Pra defender o nosso amor Que é o mais gostoso do forró Que eu tô cansado desse tanto Que se me diz, blá, 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 ín, ín, ín É porque se a gente briga e se desbriga, é só, só Coisa pra nós e mais ninguém, só eu e tu É quem desata esse nó Só tu e eu que esse nó vai desatar Então deixa pra lá Essa língua faladeira Ninguém segura o nosso amor Nosso querer tem mais poder Ninguém me tira de você Só eu e tu É quem desata esse nó Só tu e eu que esse nó vai desatar Então deixa pra lá Essa língua faladeira Ninguém segura o nosso amor Nosso querer tem mais poder Ninguém me tira de você Eu quero um papo com você Que é um papo pra valer Pra defender o nosso amor Que é o mais gostoso do forró Que eu tô cansado desse tanto Que se me diz, blá, 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 ín, ín, ín Mesmo porque se a gente briga e se desbriga É só, só Coisa pra nós e mais ninguém Eu quero um papo com você Um papo pra valer Pra defender o nosso amor Que é o mais gostoso do forró Que eu tô cansado desse tanto Que se me diz, blá, 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 ín, 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 ín Só tu e eu que esse nó vai desatar Então deixa pra lá Essa língua faladeira Esse povo fuxiqueiro Que divide, tralele Ninguém segura o nosso amor Nosso querer tem mais poder É ninguém me tira de você Só eu e tu, é desatar Só tu e eu que esse nó vai desatar Então deixa pra lá Essa língua faladeira Esse povo fuxiqueiro Que divide, tralele Ninguém segura o nosso amor Nosso querer tem mais poder É ninguém me tira de você